Ai que tristeza me dá Ver meu chão duro e seco Meu gado morrer, meu filho partir Não tenho o que comer, nem pra repartir Ai que tristeza me dá Ver meu chão duro e seco Meu gado morrer, meu filho partir Não tenho o que comer, nem pra repartir Sozinho aqui, cheio de esperança De um dia ver semente brotar Nesse chão que um dia há de ser Dessa gente a sorrir, alegre a cantar Ai que saudade que sinto das terras do meu sertão A lua cheia tão clara, clareando a escuridão Da gente que se encontrava de noite pra conversar Ai que saudade que tenho do dia pra trabalhar Ai que saudade que tenho do dia pra trabalhar Ai que tristeza me dá Ver meu chão duro e seco Meu gado morrer, meu filho partir Não tenho o que comer, nem pra repartir Ai que tristeza me dá Ver meu chão duro e seco Meu gado morrer, meu filho partir Não tenho o que comer, nem pra repartir Sozinho aqui, cheio de esperança De um dia ver semente brotar Nesse chão que um dia há de ser Dessa gente a sorrir, alegre a cantar Ai que saudade que sinto das terras do meu sertão A lua cheia tão clara, clareando a escuridão Da gente que se encontrava de noite pra conversar Ai que saudade que tenho do dia pra trabalhar Ai que saudade que tenho do dia pra trabalhar Ai que saudade que sinto das terras do meu sertão A lua cheia tão clara, clareando a escuridão Da gente que se encontrava de noite pra conversar Ai que saudade que tenho do dia pra trabalhar Ai que saudade que tenho do dia pra trabalhar Ai que saudade que sinto das terras do meu sertão A lua cheia tão clara, clareando a escuridão Da gente que se encontrava de noite pra conversar